Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarentena MPP e hoje estamos aqui com raciocínio lógico para PCDF. Eu vou te ensinar como estudar raciocínio lógico, aquilo que você tem que saber para arrebentar. Mas antes da gente começar, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Nessa aula, galera, da PCDF, você deve lembrar que o concurso foi suspenso e tal, então continue a preparação. Os aprovados serão aqueles que não terão parado. Então não pare, vamos seguir. Começando aqui, galera, uma coisa que você tem que saber, sempre que você for fazer qualquer prova de raciocínio lógico, galera do DPEM também, muita gente falando sobre o DPEM, o DPEM no último concurso não caiu raciocínio lógico. Mas se botarem nesse, a gente vai começar também. Mas por enquanto, vem pegando essas aulas de raciocínio lógico e vai arrebentar. Se liga, você tem que saber quando a definição de proposição, tá? A definição de proposição, para ser uma proposição, é o quê? É toda declaração afirmativa ou negativa, que tem um sujeito e um predicado, e ou é verdadeira ou é falsa, tá? Mas se você souber isso aqui, quando não é alguns casos que não são proposições, você mata muita questão e mata muito rápido na prova da CESP. Olha pra cá. Sempre que for, se liga nisso, cara, que é muito importante. Sempre que for uma declaração exclamativa, eu vou botar aqui quando não é, tá? uma declaração interrogativa, tiver verbo no imperativo, verbo no imperativo, exclamativa, interrogativa, verbo no imperativo, for uma sentença aberta, eu já comento com você o que é sentença aberta, tá? Então vamos lá. Sempre que for uma declaração exclamativa ou uma interrogativa, verbo no imperativo, sem verbo, sentença aberta ou paradoxo, né? Que é algo que pode ser verdadeiro ou falso ali e tal, não é proposição. Choribola, não é proposição. E aí, sabendo disso, você mata essa questão muito rápido. Quer ver? Juga o item subsequente relacionado à lógica proposicional. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Opa! Apareceu quem aqui? Interrogação. Com isso que eu te ensinei, você já sabe que isso não é proposição. Você já sabe disso. O que eu te ensinei aqui, em um segundo, você já sabe que não é proposição. Fato. Aí, vamos continuar. Olha o que ele fala. É uma proposição composta que pode ser corretamente representada na forma. Gente, isso não é proposição nem simples nem composta. Então, o nosso item está errado. Acabou. Marca o V da vitória e vai... Não tem como marcar o V da vitória, né? Escreve o errado e vai ser feliz. Choro bola? Está errado. Isso não é proposição simples nem composta. Show? Muito menos composta. Então, isso está errado. Viu como é poderoso saber isso aqui? É óbvio. Você tem que saber. Lá no nosso curso, a gente ensina para você a teoria e tal. Mas fala, ó... Se falar isso aqui não é, vai embora. Tá? Faz outra coisa. E isso daqui, galera, presta atenção porque cai o tempo todo na prova da SESP. O tempo todo tem questão disso. E se você sabe isso, você vai mandar muito bem. Tá bom? Agora vamos para outro assunto que cai absurdamente na prova da SESP. Inclusive, se você sofre com tabela verdade, eu coloquei aqui na descrição um vídeo que eu ensino passo a passo para você montar. Há três passos para você montar qualquer tabela verdade. Quando acabar essa aula, assista. Você vai ver que tabela verdade vai ser o diferencial na sua prova porque cai muito e se você aprender a montar, você vai arrebentar. Tá bom? Vamos lá. Sabendo-se que para a construção da tabela verdade da proposição, aqui está ela, A tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição conterá de cima, ó, de cima para baixo e na sequência os seguintes elementos. De cima para baixo e na sequência. Ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver essa tabela. Tá legal? Mas antes, o mais importante, provavelmente você já assistiu alguma aula de tabela verdade que falaram para você, decora a tabela. Filho, foge disso. Por quê? Na real, você tem que saber a tabuada, o que cada um faz. Aqui, eu vou botar a tabuada do OU, que é esse símbolo aqui. Vou botar do E também, né? Tem do E? Vou botar na ordem. Vou botar aqui a tabuada do E, a tabuada do OU, que é esse símbolo, e a tabuada do C e somente C. Tá bom? O que tem que fazer nelas? Por quê? A proposição ou é verdadeira ou é falsa. Tá? Então, eu vou botar aqui o que você tem que fazer. O E, tudo V da V. Deixa eu botar. Você já vai entender o que é isso. Tá bom? Deixa eu escrever. O OU, tudo F da F. Naquela aula que eu falei para você assistir, tem tudo isso, tá? E o C e somente C iguais da V iguais da V e diferentes, né? Vou botar assim, diferentes da F. Beleza? C e somente C iguais da V e diferentes da F. Tudo bem? Você tem que saber isso na mente. Tá? Tem que estar na mente. A tabela verdade, galera, ela mostra o resultado daquela proposição composta. E sempre, 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 galera, sempre, você tem que saber a tabuada lógica. Por quê? O resultado ou é verdadeiro ou é falso. E isso você vai usar aquele conectivo que está ali. Beleza? No E, sempre, tudo V da V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tá legal? Tudo V da V. O OU, como é que é? Tudo F dá F. Show de bola? Então, vamos lá. O E, como eu faço? Tudo V da V. O OU, tudo F dá F. Repara uma coisa. Quando eu falo que no E tudo V dá V, eu estou te dizendo que ele só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Ok? E o OU, quando eu falo que tudo F dá F, eu estou te dizendo que ele só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Show? E o C e somente C é iguais da V diferentes da F. Ou seja, quando os caras são iguais o resultado é verdadeiro. Quando eles são diferentes é falso. Tudo bem? Agora vem aqui comigo. Repara uma coisa. Você tem aqui as expressões. É igual expressão isso. Tá? Você tem os parênteses. O que é que tu vai fazer? Vai resolver primeiro os parênteses. Deixa eu dividir aqui. E por último, tu vai resolver esse carinha. ou seja, você vai resolver primeiro esse cara aqui. Depois vai resolver esse cara. E por último, o parênteses. Tudo bem? É igual expressão. Agora vamos lá. Aqui é P ou Q. Que esse é o símbolo do OU. Você vai ter que usar a tabuada do OU em cima do P e do Q. Simples assim. Olhando apenas para o P e para o Q. Vamos lá? Olhando para o P e para o Q. Lembrando, qual é a tabuada do OU? Tudo F da F. Então vamos olhar só para a linha do P e do Q. Bate o olho na linha do P e do Q. Qual delas tem tudo F? Só as duas últimas. Então só as duas últimas vão dar falso. O resto vai ser tudo o quê? Verdadeiro. As duas últimas vão dar falso. O resto é tudo verdadeiro. Tudo bem? Aí tu ganha tempo. Está vendo? Como é prático demais. Agora eu vou olhar para o E. Está bom? Para o E. Aqui é Q e R. Então eu tenho que olhar para o Q e para o R. Usando a tabuada do E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Vamos buscar qual linha tem tudo verdadeiro. A primeira e a quinta só. O resto não tem. Então só a primeira é verdadeira e a quinta é verdadeira. O resto é todo, 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 todo falso. O resto é todo falso. Tudo bem? Agora que eu fiz esses dois, o que eu vou fazer? Vou resolver. Só que agora, galera, eu tenho que olhar o símbolo aqui que é o 6 somente C e usar a tabuada dele. Qual é a tabuada do 6 somente C? Iguais da V, diferente da F. Vamos ver onde tem iguais. Iguais. Vamos marcar onde tem iguais. Onde tem mais iguais? Iguais. 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 Correto? Ou seja, aqui é verdadeiro. aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro também. Show? O resto é falso. Pronto. Essa é a tabela correta. Agora que eu tenho a tabela correta, eu vou olhar para o que ele falou, que ele falou que é de cima para baixo. Primeiro verdadeiro, ok. Segundo falso, terceiro falso, quarto falso. Está ok. Quinto verdadeiro, sexto falso. está ok. Só que agora, ele botou que era falso e falso. Só que é verdadeiro. Então, nosso item está errado. Nosso item está errado. Porque não vai ser desse jeito. Show de bola? Tabela verdade. De repente, tu sofre com tabela verdade, mas assiste essa aula que tua vida vai mudar. Tu vai ver. Show? Maravilha. Zero trauma. Então, vamos lá fazer a próxima questão. Cara, quando acabar isso aqui, você tem que seguir o R. O que é o R? O R é estudar. Opa, calma aí. O que é o R? Toda vez que tu for estudar, tu tem que seguir o R. estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, você está fazendo agora. Revisar, cara, não deixa passar muito tempo. Revisa essa aula, bota em prática. E exercitar, parte para novas questões em cima do que eu te ensinei. Cara, se você seguir isso que eu estou te falando, que é o passo a passo, tu vai ver o teu resultado crescer assim, exponencialmente. Vai crescer muito. E é assim que você vai chegar ao resultado e vai usar a matemática e o raciocínio lógico a seu favor. Então, segue o método para arrebentar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, bisu para a prova de CESP. Sempre que te der um texto, você vai pular o texto e vai direto ao item, tá bom? Por quê? Diversas questões do CESP numa prova, você não precisa do texto, tá? Vamos lá. A negação, opa, da proposição não aparecer interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por aparecer interessados na licitação anterior ou ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, não precisa do texto. Por quê? O problema, ele já te falou que é de negação. E ele já dá a frase aqui e quer saber se a resposta é aquela. Tá bom? Pegou a visão? Pula o texto e vai direto para o item. Pessoal, no raciocínio lógico existe uma parte chamada negação também. essa parte que é chamada de negação cada conectivo tem um jeito de negar. E aí eu vou te ensinar aqui agora como você faz para negar o E. Como se faz a negação do E. Tá bom? É isso que eu vou te ensinar agora. Negação do E tu faz isso daqui. Troca pelo OU e nega tudo. Negação do E é isso que tu faz. Troca pelo OU e nega tudo. Exemplo. Se você tem aqui chove e bebo. Como é que você faz para negar isso, galera? Você, o E vai virar OU e você vai negar todo mundo. Chove? Vai ficar não chove bebo vai ficar não bebo. Tudo bem? Então como é que fica a negação? Chove ou não chove ou não bebo. É só fazer isso, Renato. Só. Ah, qual é o método tradicional? O método tradicional você vai ter que achar a tabela verdade. Pelo amor de Deus, foge disso. Escuta o que o pai está te falando. O pai quer teu bem, né? Beleza? Show de bola? É só fazer isso. Beleza? Mas, Renato, eu vi numa aula que a negação do E também pode ser o seu tão. Sem tão. Pode, mas isso é uma coisa mais avançada. Cara, 99% das questões você faz assim para negar o E. Inclusive essa questão. Olha para cá. Ó. Tem que negar. Não aparecer interessado na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Presta atenção no que eu vou te falar aqui que é um biso muito avançado que você, se você mandar nisso, você mata muito a questão. Olha para cá. Quando a prova de SESP, se você vai negar o E, obrigatoriamente ele tem que virar o O. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar para a frase que ele falou que é a negação e vai ver se tem o O. Por quê? Se tiver o O, você continua trocando ideia com a questão. Agora, se não tiver o O, nem troca ideia, já vai estar errado. Entenderam? Eu vou negar o E, tem que virar o O. Então, qual é o biso muito avançado aqui para você arrebentar? O E. Se você for para lá olhar a frase que ele falou e tiver o O, você continua trocando ideia com a questão. Se não tiver o O, você para que o item já está errado. Está errado. Nesse caso, tem o O, vou trocar ideia. Agora, eu tenho que ver se ele negou todo mundo. A primeira frase é não apareceram interessados na licitação anterior. Está aqui. Não apareceram interessados na licitação anterior. Como é que eu nego isso? Tem que ficar apareceram interessados na licitação anterior. Está certo. Essa parte. Ok? Negou. A segunda parte, ela, vou botar até de outra cor aqui, de verde, ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Se eu negar isso, vai ficar como? Ela, eu tenho que tirar o não, ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Opa! Ele mudou para o O e negou todo mundo. Então, o nosso item está certo. Beleza? Porque ele fez tudo conforme manda o figurino. Choribola? Então, o item está certíssimo. Maravilha? Zero trauma. Matou aí a questão. zero trauma. Beleza? Muito bom. Bota isso em ação que você vai se dar bem. Você vai resolver muita questão, mas muito. Vamos para a próxima. Eu sei que isso daqui é mais ligado à parte matemática, mas isso cai na prova da PCDF. Então, vamos lá. Se ontem um produto custava X reais e hoje o preço desse produto sofreu um aumento de 60%, então, teve um aumento de 60%. Então, para comprá-lo hoje pelo mesmo preço de ontem, X, será preciso que esse produto sofra um desconto superior a 40%. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Galera, pega essa visão que é muito boa. Toda questão de porcentagem que não te der valor, você vai botar que o valor é 100%. Então, você vai só separar aqui, ontem, ontem, aí tem hoje, porque aumentou, e no final, ele quer o mesmo preço de ontem, correto? Olha para cá. Se ontem um produto custava X reais e hoje o preço desse produto sofreu um aumento de 60%, então, para comprar hoje pelo mesmo preço de ontem, correto? Eu quero comprar pelo mesmo preço de ontem, beleza? É só preço isso. Como você não deu nenhum valor, você coloca. Eu vou botar aqui que o valor é 100%, tá? Então, o preço de ontem é 100%, no final também vai ser 100%, tudo bem? Agora, o preço de hoje sofreu um aumento de 60%, então, o preço de hoje tem mais 60%. Quanto é 60% de 100%, galera? 60%, você sabe. Deixa eu botar aqui para você lembrar que é valor. Isso daí não é porcentagem, muita gente confunde com porcentagem. Então, o preço de hoje é, deixa eu botar aqui, o preço de hoje é 160%, tudo bem? Aí, vamos entender o que a questão quer. A questão quer da gente o quê? qual é o desconto em percentual para voltar a 100? Por quê? Para voltar a 100 em dinheiro, o valor é 160. Para voltar para 100, tem que diminuir 60 em dinheiro, correto? E aí, o que eu tenho que fazer? Regra de 3. O valor de hoje, que é com aumento, 160, vai ser 100%, e o que vai diminuir 60 vai ser x%. Tudo bem? 160 é 100%, e 60 é x. Renato, por que pegou o 160? Porque para você ter desconto, você está partindo do valor maior. Então, por isso, você pega o 160, ele é o 100%, ele é a referência. Está bom? Então, 160 é 100%, e 60 é x. Show? Multiplica cruzado, por favor, corta um zero. 16 vezes x dá o que, galera? 16x, 6 vezes 100 dá 600. 16 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vou ter que fazer 600 dividido por 16. Lembrando que a ideia é que seja superior a 40. Se essa conta der, por exemplo, 3, eu nem falo, nem continuo. Já está errado. Se der 5, eu também paro. Vamos lá. 60. Vamos ver, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Opa, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, 64. Opa, não vai ser o 4, isso daí vai ter que ser o 3. Precisa nem terminar a conta para saber que o item está errado. Mas, Renato, não entendi por que o item está errado. Galera, esse é o método MPP para você não perder tempo. Repara uma coisa, você concorda que ele falou que o desconto é superior a 40. Para o desconto ser superior a 40, vai ter que ser 41, 40 vírgula, não sei quanto. Quando eu vou fazer essa divisão aqui, se der, deu 3, não deu? Cara, 3, vai ser 30 e pouco, vai ser superior a 40? Não. Então, não precisa nem terminar a conta. Ah, mas eu gosto de terminar a conta, Renato. Termina em casa, então. Na prova, o teu tempo está aí. É isso que tu tem que fazer. Isso daí vai dar 30 e pouco, tá? Não precisa nem fazer. Faz a conta aí em casa, você na paz. Choribola, deixa eu fazer aqui. Mentira, vou fazer aqui. Fazer na calculadora mesmo, tá? 600 divididos por 16. Essa conta dá 37,5. Mas, pegar a visão que não precisa, você não precisa fazer tudo. Por quê? Já está pronto, acabou. Se ali desse 5, por exemplo, eu não ia nem terminar também, por quê? Já seria superior. Como deu 3, o primeiro já era inferior. Pega isso, que isso é muito poderoso. Você vai ganhar muito tempo na prova, como você viu. E vamos ser sinceros, ficar fazendo conta é horrível, né? Você não gosta, eu não gosto, então segue o método para você não errar. Tudo bem? Tranquilo? Galera, te garanto que se você seguir o método, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo. Fiz o concurso para a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, onde moro. Sempre fui ruim de matemática. Opa! Sempre fui ruim de matemática. E nunca havia feito nenhum concurso. Graças a Deus e aos vídeos do Renato, fiquei em primeiro lugar no concurso. Obrigado por tudo. Olha aí, com os vídeos, ele chegou ao primeiro lugar do concurso lá da Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Eduardo, muito obrigado. É um prazer saber dessa transformação, saber que nós ajudamos você a transformar a sua vida, dar uma vida melhor para você e para a sua família, que é a galera que mais importa. Galera, porra, esse é o nosso combustível. É isso que faz o nosso coração pulsar, é isso que faz a gente estar aqui fazendo isso com vocês. Lembra, você nunca vai estar sozinho porque nós estaremos com vocês até o final. Beleza? Segue a gente. Agora, se você não quer seguir, está contigo, meu irmão, mas se você quer ser aprovado, segue a gente, consome todo o conteúdo que a gente dá aqui. Nós somos o canal de matemática que mais produz conteúdo de qualidade. Pode procurar aí. Só no mês passado foram 72 vídeos de qualidade para vocês ficarem mais perto. Então, se você quer aproveitar, vai ser aprovado. Tudo bem? E método MPP na íntegra vem comigo que eu vou falar com vocês. Aqui estão minhas redes sociais para mais conteúdos nas redes sociais. Segue aí. Aqui estão as redes sociais do Marcão. Mais conteúdo também. E se você quer conteúdo também, mais conteúdo, segue o matemática para passar. E eu tenho um convite para você que eu vou fazer daqui a pouco. Porque eu tenho dois convites. O primeiro é, se você quer se preparar para a PCDF, faz uma coisa, aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica, que aí você vai vir estudar com a gente com método MPP na íntegra. Você vai ganhar organização, clareza e tempo. Por quê? Organização por quê? Os conteúdos estão todos organizados lá da melhor maneira para o seu aprendizado através do método MPP. Clareza por quê? Uma vez que está bem claro, está tudo organizado, fica bem claro o próximo passo. O passo a seguir. Você vai seguir o passo a passo. E tempo por quê? Uma vez que você tem organização e clareza, você ganhou o tempo. Por quê? vai saber como chegar, vai estar com o caminho. E também o método MPP otimiza teu tempo com esses macetes, essas dicas que vocês veem aqui diariamente. Então, clica aí, assiste uma aula do curso, vê os bônus que nós preparamos para vocês, os casos de sucesso dos nossos alunos e eu estou te aguardando lá. Tá bom? E também o segundo convite é, pessoal, semana que vem, de 30 de março a 5 de abril, nós vamos lançar a semana da matemática. Nós teremos a semana da matemática e RLM. um evento online e gratuito para você aprender matemática e RLM. Nós vamos te ensinar a interpretar as questões de matemática e como você vai fazer para tirar esse pânico da matemática e usá-la a seu favor. Isso que nós vamos fazer na nossa. Vai ser onde? Vai ser no YouTube? Não. Para ter acesso, para você participar da semana da matemática e RLM, sabe o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo no link, tem um link aqui embaixo, tá? Clica nesse link, tá? Semana da matemática e RLM. Clica, você vai deixar seu nome, seu e-mail e depois vai no seu e-mail olhar a caixa de spam ou na caixa de entrada ou na caixa de spam que nós vamos lidar também, além do convite é um presente, tem um presente, um e-book com 50 questões comentadas de matemática. Então, faz isso, tá? Na hora que tu enviar lá, vai para o seu e-mail o e-book e também entra no grupo que nós vamos te avisar, porque às vezes no e-mail você não olha, você acaba esquecendo e tal, então entra no grupo do WhatsApp, tem tudo lá, faz isso que eu te falei e vamos embora para a semana da matemática e RLM que está sensacional. É o maior e o melhor, é a maior e a melhor semana de uma de ensino de matemática e RLM porque você está com o método MPP, o método com mais casos de sucesso no Brasil de matemática. Churibola, pessoas como você tinham dificuldades, eram muito ruins e está aí, você viu o caso do Eduardo, chegou em primeiro lugar. Beleza? Então, semana da matemática e RLM foi dada a largada, semana que vem vai estar sensacional, tenho certeza que tu vai aprender coisas que tu nunca tinha aprendido na vida. Então, vem com a gente porque o método MPP é para transformar a sua vida. Agora vamos lá, mensagem, o verdadeiro homem mede sua força quando se defronta com o obstáculo. Galera, esse momento que nós estamos passando dessa pandemia é a hora de nós medirmos as nossas forças e juntarmos forças. Porque nós estamos passando por esse obstáculo, vai passar e só vai se dar bem quem continuar. Por isso que a gente voltou aqui com as aulas da PCDF para você continuar e se dar bem. Eu tenho certeza, vai vir o Escrivão, depois vai vir a gente porque isso vai passar, vai vir o Escrivão, depois vai vir a gente e quem estiver bem preparado vai passar nas cabeças. E a nossa intenção é transformar a sua vida. É isso. O que nos motiva, o que nos faz respirar com aquela vontade, estar com garra, é transformar a sua vida. Então vem com a gente que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e mais um aulão. Fica ligado que amanhã tem aulão pra caramba também e bora aprender. Valeu? Valeu, galera. Um grande beijo. Fiquem na paz. cuida-se, fiquem em casa e já vai passar e nós vamos voltar. Galera, muito obrigado. Até a próxima.